O governo se reduz o produto importado. O governo, o ministro da Udnimo, é política de medias, política de substituição importação. Significa que nós temos que o produto que é garantido, até a necessidade de consumo em nível nacional, então, o produto que é importado, que quando produz o produto, é reduzido. Então, a aplicação da cota também está no decreto-lei de medidas de defesa comercial. Então, a gente está fazendo isso para garantir o desenvolvimento da indústria e da etnia. Agora, a China, o Timor-Leste, a Sena Fata, independente, se a importação e a produção se dá o suficiente a corresponder à exigência do consumidor e a Rai Laren. Matheus Romário Tomás Suárez, S.G.M.N.